Chegou o monstro rapaziada, bora testar aqui o Call of Duty Black Ops 6 A gente tá no modo jogador aqui, modo zumbi, modo campanha Eu tive que desativar as músicas licenciadas mano, infelizmente Pra não dar ruim pra mim, tá ligado? Mas, acredito que não vai atrapalhar em nada na gameplay E agora também eu vou ter certeza se eu vou tá ouvindo a música Ou se ela realmente não vai tá exposta aqui Ou somente pra gravação, tá ligado? Onde eu quero chegar E essa parada aqui de reiniciar depois que ele atualiza eu acho meio estranho, tá ligado? Mas, se precisa É porque assim, parece que ele passa por umas 5 atualizações mano O negócio é meio louco É meio louco mesmo Bispo pega a torre Eu não acredito que o Link Stone tá colocando eu e o Arrow pra trabalhar juntos de novo A última vez já faz tempo O Woods disse que esse sair de Alloway vale a pena Bora jogar no normal? Sim 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 Música Música Introdução é bem impactante hein mano, você é louco? Da hora, curti, tipo filme de ação mesmo, a coisa que... Música 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 Meu Deus, que detalhe mano, que perfeito tá ligado? Música 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 Eu tô fazendo de tudo pra correr, mas ele não tá permitindo correr por enquanto, tá ligado? Só essa corridinha bem básica. E aí, tá me travando um pouco na gameplay, mas é o início, é o que eles permitem fazer, tá ligado? Interrogue isso aí de Alawi, agora. Não, e nem Erequiel. Panteão. Pô, pô, é. Vocês não vão deixar assim. Não viram a gente, que continuei assim. Vamos lá. Esse suposto grupo, o Panteão, era uma força para habilidade internacional fortemente armada, que apareceu minado. Aí, a ordem era esperar reposto, mas você decidiu dar uma de herói. O seu janelo, ele desobedeceu sua ordem, sim, com o Canto. Eu sei disso. Quem é essa gente? O Panteão é formado por ex-operadores europeus e americanos. Eu não sei quem é o líder. Estão bloqueando a extração. Vamos chamar reforços e esperar. Esperar? Mas nem pensar. Varagem, escuta. Estão indo até você. Não, vai dar merda. Estamos com o Alawi ainda. Alawi, você vai com a gente ou com o Panteão? Eu vou com vocês. Porra, Troy. Bom garoto. Beleza, roda de equipamento. Equipe troca itens para personalizar seu armamento. Aperte seguro e para cima para abrir. Roda de equipamento. Equipe itens letais, táticos, uso de suportes e seus espaços correspondentes. Beleza, tem até um carrinho ali, top. Beleza, aqui no LB, né? Tá fechou. Apertei. Bom, equipar aqui. E aperte esse botão aqui. E não equipar nada. E aí, como que a gente fica? Nossa, mano. Tá brincando comigo. Que louco. É muito difícil controlar, mano. Corremos um pouquinho melhor. Isso que eu queria testar. Tudo com o boot. Ai. Nossa, eu não vi, mano. Eu não vi, mano. Caraca. Também tenho. Facilei. O que é você? Você está me tratando. Eu não vi, mano. Tipo. Eu não vi, mano. Aqui é a coisa. Eu não vi, mano. Eu vi, mano. Eu vi, mano. Eu vi, mano. Passando o canion. Tem certeza que ele vai estar lá? Só se preocupa em não atrapalhar a gente. A gente é alvo fácil. O panteão pode acabar com a gente. O panteão. Ah, panteão. Dileza, né? Esse nome não é estranho. Continua na versão. Humilhando. Ou, aliás, sendo humilhado na campanha. Como é que pode? No modo normal. A movimentação é muito diferente do FPS que eu estou acostumado a jogar, tá ligado? Segue aí, rapaziada. Eles vão acabar com a gente se eu vacilar de novo. Cuidado. Vai em cima o panteão. Leva a vontade. De novo. Foco de... Não, esse cara tá meio acerto, né? Vamos. Nossa! RPGzão! Explode aí no pé. Explode. A Law é importante, pai. A Law é um monstro, p***. A Law é um monstro, p***. Esse é o seu. Não, não, não! Pô, mano. Eu vou ajudar você com as mesas. Mais uma do moço. Não vou fazer nada. Jane? Você matou um alvo de alto valor a sangue frio e colocou a segurança nacional em risco. O Alaw não podia cair nas mãos do panteão. Ou de Langley. A Sia tá comprometida. Mas não sou eu. Só vou levar a culpa. Você espera que a gente acredite? Aí, Jane, quer aquela boca desse cara pra mim? Sim. Peraí. Dê uma mensagem pro Woods. É. Fala. Que o Bispo pega a torre. O que porra isso significa? Fala. Fora, Tia. Use esse lançador. Vamos derrubar ele. Ali. Dão na ponta. Derruba ele. Acerta ele com foguete. Está carregando ele. Está carregando. Vamos bem. Vamos, Casey. Me ajuda. Aí lá. Na mosca. Não estou vendo perigo em cima. Tudo limpo. Agora eu vi por causa do alarm. Estou arrepiando os cabelos do sovaco. Só deu pra mostrar o braço pra ele do sovaco. Apesar de desobedecer. Perdeu o alarm. Aprendeu Russell Adler. Foi extremamente importante. Obrigada, senhora Helton. Prazer com a gente dele. Foi um parceiro político. Russell Adler. Reveal o gráfico da história. Respondeu pela sua atual situação. porra. Que esposição... Que liça dizer qualquer mensagem. Enquanto arbets polêmica a escuranção. ketoModip… Off существivo pôr aí? o seu time está suspeito e eu olha da bronca o cara é casca grossa pô e aí 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 vai ter alguma coisa né um easter egg e aí 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 o e aí e aí e aí Vou botar uma luzinha aqui pra gente investigar uma paradinha. Vou ter que falar com ele de qualquer jeito. Poderia ter dado uma verificada. Nada, eu vivo presente. Só se vive uma vez. O que você tem em mente? Um lugar pra treinar, pra malhar. Sem falar no que mais, a gente pode precisar depois. Não tem almoço grátis. Quanto dinheiro a gente tem? Quando você ainda encontrar esse lugar? Um quarto no andar de cima. Fora isso, a gente vai ter que se virar. E nada de usar o nosso próprio dinheiro, hein? Vai ter gente de olho. Quando eu tiver uma missão, olha pra ver se não acha grana dando bombeira. Você vai ser tipo o Robin Hood daqui pra frente. Vai roubar dos ricos pra dar pros pobres. Que sou eu. A gente tava seguindo uma pista da KGB. Como você e o Edly encontraram esse lugar? A gente até aqui. Pareceu abandonada. O nosso infiltrado da KGB disse pra gente que... Não sabia nada. O Belicove achou que podia ser tipo um grupo dissidente. Não endossado pelo comitê central. De qualquer forma, ele come. Não parece que o Vermelho esteve aqui pelo menos desde 68. Eu acho que ele não queria envolver mais gente. Eu acho que tava vendo quem confiar. E pelo que eu sei, ele não falou com ninguém. Deve ser por isso que o Edler falou com a Dumas. Sem envolver ninguém de Langley. A gente vai ter que fazer igual. Por enquanto. Vamos controlar os custos desse painel aqui atrás. Dá uma guardada. Esse aqui? Agora. Aquisição. Painel de aquisições. Qualquer dinheiro encontrado durante as missões pode ser usado para construir três novas estações do abrigo. Cada uma permitirá obter vantagens de operador aumentar sua lenta... É. Na campanha... Estação de equipe coberta para com os ídios. Está sendo dedicada a modificação dos equipamentos. Tal. Bancada de armas. Libera espaço para criar pequenos na janela de mesa. Você também está conseguindo enxergar, tipo, uma sujeirinha? Porque também eu estou assistindo em um monitor de 1080, tá ligado? Depois eu vou testar ali na televisãozinha para ver se ele fica legal, tá ligado? 4Kzinho. Bonitinho. Top. Eu não vou adquirir mais nada. Vamos conversar aqui rapidão. O que você pode me falar sobre as pessoas... Descobriu mais alguma coisa sobre o conteúdo? Mas se ele tiver ou não tiver, os paramilitares no Kuwait que são um grande problema. Bem armados, coordenados e motivados. Demorou. Beleza. Nessa conexão aí, não. Vou ficar fazendo muita pergunta ali, não? Porque aí é embassede. Próxima missão. Richard Sangue, visão geral da missão. O Woods disse que você confiar na Savate Dumas. Mas ele fala isso de todo mundo. Talvez até sobre pra mim também. Faça o que tiver que fazer em Avalon pra trazer ela pro nosso lado. Será que dá tempo pra gente fazer essa daqui? Dá tempo pra gente fazer essa daqui, né, mano? A gente fez ali... Pega a torre e a gente pega essa daqui também. Vai ficar... Hum? Pelajuda committão. make zua. Abertura Abertura Incha de sangue, William Casey, Calderon, Costa do Mediterrâneo Avalon, 1991 Esse COD se passa na década de 90, todo ele, tipo, diferente, mano Yannick. Quando a ligação acabar, você acaba com o Yannick e isso vai chamar a atenção do alvo. Eu realmente quero, mas vamos devagar. Onde que eu encontro o Yannick? Eu preciso saber sobre o Yannick e onde você está. Sinistro. Não quero mais informações sobre o alvo. Estou pronto. Deixa comigo. Falou, tá ligado? O tutorial veio depois. Peraí, dá para fazer alguma coisa aqui? Dá para me soltar o corpo. Vou largar aqui na água. Foi para os peixes. Tipo, ela terminou de falar, veio o tutorial falando assim. Vai devagarzinho, vai no stealthzinho. Se você quiser, você vai metendo bala em todo mundo, tá ligado? Gira a ferramenta até que o pino suba. Ah, tá. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mulher já trabalhou de chaveira, tá ligado? Me ensinou tudo, mano. Eu sei. 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 brilhão gozinha? gozinha não o que é isso? oi chuva de corpo vamos ver se tem alguma coisa por aqui, rapidão cadê o luminol? é só o lindo da sala oi caramba faquinha de arremesso? de arremesso, caraca isso aqui é interessante é, tem nada tem nada você não serve pra nada, é bom e 15 patou de verificação Ele falou que é a entrada para a torre no primeiro andar, não prestei nem atenção. Tava querendo ficar aqui na ação, tá ligado? Hummm, não. Opa. Tem umas coisinhas. Escudinho. Mesma forma de colocar escudinho ali do Warzone, né? Que que é isso? Um ritualzinho? Sinistro. Dinheiro. Gosto. Faquinha não preciso. É que eu tô no tail. Que cara inteligente. Não, demorou. Deixa comigo. Martelo, mano. Você é louco? Martelo? Ah tá. Hummm. Hummm. Do jeito que ele gosta, né? É yummy. O chefe, quando você quiser tá na mira, tá no alvo. Posso? Posso ou não posso? Deixa eu ver o que que tem ao redor. Ai, que rádio bom aí, mano. Fiz um terceiro olho. Ah, obrigado filha. Muito battle feel. Não vou falar disso agora, não. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver agora. Tá, agora eu tô sem aquelas arminhas muito top. Vou precisar disso aqui, né? Já me lembro? Não me lembro. É sorrateiramente, sorrateiro. Eita, perola! A polícia tá quase chegando? Ele falou, a polícia tá quase chegando? Cê é louco? Não, demorou. Só que eu tô querendo pegar arma, tipo, bala, munição pra aquela arminha que eu tava usando ali, metralhadora. E eu tô sem, cara. Vou ficar usando sniper aqui, a queimar... Ó, fazer meu scope, né? Socorro aqui, bicho. Opa! Achei um pouco lenta a mira da sniper. Pelo menos essa daqui, tá ligado? Depois eu acho que na personalização do multiplayer... Ah, inclusive, eu joguei no beta. Acho que é essa daqui que derruba mesmo acertando no pezinho, tá ligado? Calma aí, pai. Poxa, que zagueiro. Só pra ter certeza... Onde que fica a vó, tá ligado? E aí, filha? Aí, abaixa o volume. A gente vai discutir se leva o negócio ou planteia o café. Vai ser na sala segura. Cinco minutos. Caraca! Meteu um francesinho. E aí, filha? A guilda não te conhece. A melhor opção é se prender e jogar o jogo deles. Quando chegar lá, espero meu sinal. Ela ia se trocar, trocou, foi de boneca. Joanes... Tem... Não, peraí. Joanes, chefe do crime, chefe muito grande, não passa despercebido. Joia de coro... Nananã... Janik, já tomou na taqueta... Aminata, Omar. Seu Omar. Cão de guarda do Assad. Um... Um Doberman capaz de levar bala... Chefe do... Sério? É sério? O que mais é que tem aqui pra gente pegar a dozeira? Não, não precisa fazer esse artifício todo aí, né? Aí você me quebra no tempo. Vou pegar aqui uma belezinha dessa. Ah, rapaziada. Aí. O jogo tem mania de falar enquanto a gente tá tentando falar. Tá louco? Desagero. 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 O... Perfuração do vidro é muito louco, hein, mano? Aparece, 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 aparece. Você é macho? Não é macho. É bem inteligente. Eu vou levantar essa vida aqui de volta. Eu vou levantar essa vida aqui de volta. De volta, não tem um healthzinho, não tem como a gente ir lá. Ah, tem. Campanha. Campanha é feita pra quê? Campar. Campanha é feita pra você. Brincar comigo Mais uma missão aí no chão não? Tá bom Tem o que pra nós aqui? Tem o que? Tem um docinho, tem um docinho Tem um docinho Sinal forte? Sinal do que? Sinal fraco Sinal médio, sinal forte Gostei Agora Sinal de rádio Segundo indicador do sinal de rádio Até que ele apresente uma resposta forte Procure pela fonte Após encontrar, gira os botões Que botões? Opa Então Nossa, é meio estranho Oito Cinco Quatro Sai daqui Oito Cinco Quatro Seis Ele tem quem docinho Prela Nossa Chega Ali me pegou no susto, hein Só que eu tô batendo bala Meu coitado Só é sacanagem Também tem A bicha Mas o bicha é bruta A bicha é bruta Eu tô ficando até surdo Aparece aí, pai Aparece aí, irmão Dozeira, mano Vou catar essa dozeira de volta Você é louco A bichinha é bruta demais Vamos dar uma olhada aqui Rapidão Nada de interessante La Plata Dá uma volta por trás aqui Vou descer, não vou descer Tem que chegar naquela salinha Que eu acho que o cara tá lá pra gente Pra mandar ele pro E bota as mãos Demorou? Eita Pega Fique em silêncio Deixa comigo Espera o meu sinal Não age antes Fechou, chefe Mas isso agora É só problema O que que tá acontecendo aí? Tem visita Miau Miau Ninguém convidou Talvez não Ok Ou talvez é o panteão Querendo apertar A gente chegou até você Vamos saber a verdade De um jeito Eita Cadê o plano? Coloca a piação plano aí Minha filha O bicho tá arrebentando Meu queixo aqui Arminada Toma 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 Com a câmera lenta Ahn Uh Guarda a costa Então não é pra tirar ele agora A gente chega na cabeça Desse daqui Toma Toma E naquele cara ali O que? Beleza Melhor de três Melhor de três Sempre Só que aí eu preciso da minha arma Cadê minha arma? Muito top Vamos assim mesmo Sem munição Peguei Você tá brincando Você tava dupla Vambora 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 as pistolas bruto aí não é mas por dia tudo mas por dia tudo até no meu pé o paquinha você tá brincando comigo aí só pode ser brincadeira tem que dar outra volta tem que dar outro rolé humm essa eu gosto essa eu gosto aqui é uma boa experiência para você testar todas as arminhas sobre os docinhos do mercado pode ser aqueles mercados chinês né Beleza minha limusine leve ele para um lugar seguro e aí o que você não está me ajudando não Não pegou em nada Agora eu saio Aí, você viu? Fica abaixado, hein? Fica abaixado, parça Saídia já deve estar longe Deve ter saído Ela deu um pepino, cara, mano Muito boa, né? A morte de açaí, de confirmar Sai da frente aí, filha Não vou enrolar não, não vou enrolar não Cospe também, cospe também Nossa O que é o manjo? Opa Bem-vinda, minha cara Ao COD Blackop 6 O que é isso? Não tô confiando nessa tal de leve ainda Mas pelo menos não matou a gente dormindo Opa Tô junto, parça Bom, rapaziada, deu pra pegar pelo menos o iniciozinho da campanha que a gente fez aí Dois Duas missãozinhas Top Zera Com certeza eu vou Vou fazer aqui, vou zerar, tá ligado? Esse tipo de conteúdo aqui no YouTube não É muito bem assistido, tá ligado? Até no canal grandão, mano Os caras não estão assistindo tanto quanto antes, tá ligado? Porque normalmente eles gostam muito de corte Coisa resumida, pequenininha Mas eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha assistido até aqui E eu agradeço muito, tá ligado? Dá uma olhada aí na descrição Tem coisa pra caramba, mano Dá uma analisada Dá uma avaliada Vai ajudar o pai pra caramba A melhorar o canal Com certeza Se você estiver ajudando Isso aqui vai estar ajudando a melhorar o canal Da melhor forma possível Tipo, eu tô fazendo o meu melhor, tá ligado? Tô usando o equipamento que eu tenho Então eu tô fazendo a minha correção Segue a gente aí Dá uma olhada na descrição Comenta no vídeo E compartilha pra galera Porque isso aqui vai ajudar pra caramba E a gente continua daqui, beleza? Valeu, tamo junto